Revendo papéis antigos, velhas cartas dos amigos, O teu retrato encontrei, e ao vê-lo tão desbotado, a recordar o passado, Confesso aqui que chorei, bem sei fui eu o culpado, por isso tenho amargado, Pagando da solidão, tudo o que fiz sem querer, tudo o que fiz podes crer, Mentindo ao meu coração, o mar de franjas e plumas, Engargalhadas de espumas, nas tardes de resplendor, Foi testemunha dos sonhos, daqueles tempos lisões, em que viveu nosso amor, Por ó coração eu me chamo oculta, que a iluminar mais avulta, no altar da minha paixão, A santa dos meus amores, nossa senhora das dores, da minha desilusão, Revendo papéis antigos, velhas cartas dos amigos, O teu retrato encontrei, e ao vê-lo tão desbotado, a recordar o passado, Confesso aqui que chorei, bem sei fui eu o culpado, por isso tenho amargado, Pagando na solidão, tudo o que fiz sem querer, tudo o que fiz podes crer, Mentindo ao meu coração. Amém. Amém.